Pronto, agora ficou no ângulo que eu queria Pra aparecer um pouquinho mais a minha blusa E eu ficar mais enquadrado Enfim, é a minha primeira vez É a minha primeira vez É a primeira vez que eu uso Uma Ving Light na minha vida Tem oito lâmpadas aqui em volta de mim Eu tô na parede que eu mais gosto Da minha casa, que é essa aqui dos quadros Vamos fazer uma maquiagem bem bonita? Meu Deus Eu poder usar o fundo que eu quiser Poder ir pra parede que eu quiser Só, gente, o ventilador O ventilador continua porque Isso, infelizmente, a Ving Light Não conseguiu acabar O barulho continua até 10 horas da noite Esse horror, né? Então, o que nós vamos fazer? Enfim, eu tô até me achando bonitinha Meu Deus Ai, gente, tudo pra mim que é a primeira vez Quando eu comprei o tripé foi assim Quando eu comprei a Ving Light do celular Eu mostrei pra vocês como é que foi Agora com essa Ving Light nova que eu mandei fazer Não é ainda aquela de tripé É de mesa, mas tá valendo Muito A sensação que é estranha, entendeu? Tem todas essas luzes bem no meu rosto E tudo fosco, assim, atrás Tipo, nossa, até tô olhando ali A luz, mas tá uma coisa meio Hum, tem uma luz na minha cara É lógico que tem luz na tua cara Porque vocês me verem É por isso Então, hoje nós vamos fazer uma make Muito linda, muito bacana Um vídeo mostrando as influências Só um pouquinho Então, né, eu tinha pedido uma pizza E aí o iFood falou Vai demorar em torno de 70 a 90 minutos Falei, bom, 70 a 90 minutos eu já gravei metade do vídeo, né? Pois é, ela chegou em 15 Ah, meu Deus do céu Mas vamos lá, né? Já falei da Ving Light Já falei da pizza Tive que ir lá escovar o dente Pra vir aqui falar com vocês E vamos nós Quartetinho da Ruby Rose Pra gente consertar a sobrancelha Mas não esquece de se inscrever no canal, né? Você tá inscrita no canal? Você deu o teu likezinho? Aquele like gordinho Com aquela mão gordinha assim? Hein? É tão importante também, gente É o que me ajuda a crescer Claro, é o que me ajuda a crescer O carinho de vocês O compartilhamento dos vídeos Vocês compartilham com as amigas Com todo mundo Isso mega ajuda Mas a tua inscrição O teu like É muito importante pra mim Nós vamos já corrigi-las Corrigi-las Com o nosso pincelzinho de detalhe De conchinha Calma, conchinha no bom sentido Vamos ficar pensando besteira Pegar o maior Pegar assim, ó Mais linguinha de gado, tá? E o corretivo que eu vou usar dessa vez O corretivo pra iluminar Vai ser esse aqui da Make Up For Ever Mas, gente, vocês sabem que eu uso aquele da Natura É porque eu tô usando um pouco de cada Porque os dois tão acabando E é uma dó, né? Me poupe Então nós vamos agora Dar essa recortadinha na sobrancelha Com um pouquinho de corretivo aqui, ó A gente vai ficar aqui, ó E vai Dar essa recortadinha na sobrancelha Vamos Aí você já puxa pra cá Ó Corrigiu Já puxa Certo? Vem até aqui, assim Preenchida Na pálpebra Fica tudo preenchidinho O tutorial que eu aprendi Pra fazer essa maquiagem Que foi da Gabi Machado Que ela é muito linda Ela usa corretivo em pasta Pra fazer aqui Por quê? Porque ela diz que demora mais pra secar Porque esse aqui, por exemplo Aqui já tá quase seco Então dificulta na hora de esfumar E esse aqui é um esfumado Sem complicação Então nós vamos pegar Eu vou pegar um pouquinho do amarelo aqui Porque eu não tô aqui corrigindo a olheira E vou passar na pálpebra móvel Pra ele demorar mais tempo Pra secar Tá? Aí você não tem que fazer o que a Ana Cláudia fez aqui, ó Duas vezes a mesma coisa Você pega, vem aqui, ó Corrige Bem bonitinha e tal E passa pra baixo Certo? Então aqui, ó A gente corrigiu a pálpebra Na verdade a gente já poderia ter feito isso Com o corretivo em pasta Por quê? Porque ele vai demorar pra secar Tá? Então agora nós vamos pro olho Vamos pegar a nossa esponjinha Queijinho Que eu já tinha usado Eu tô com muita esponjinha queijinha, gente E vou umedecer ela Com essa água termal Que eu ganhei Da Ubi Rose Na verdade, ó Ela é um Como é que eu vou explicar? Ela não chega a ser uma água termal Porque ela não dá jatos Ela dá assim uma Um Ai, como é que é o nome disso, gente? Me ajuda Bruma Bruma Uma bruma refrescante E a gente vai assentar aqui, ó Esse corretivo Pra deixar ele bem homogêneo Bem bonitinho Pra poder trabalhar em cima dele O que nós vamos fazer agora? Eu comprei Lá Na Beauty Fair Porque eu não sabia que eu ia ganhar Mas eu não ganhei paleta, né? Na verdade eu ganhei outras coisas Essa paleta aqui Da Ubi Rose Chama-se Be Elegant Ela tem Be Fabulous Be Elegant Be um monte de coisa E ela é só em tons Deixa eu coisar aqui Só em tons Nude Que a gente usa bastante lá, ó Os clarinhos Os marrons Os marrons Um avermelhado aqui Uns cintilantes Ela é muito linda Eu achei ela muito chique Bem elegante Eu realmente achei ela elegante E nós vamos começar Com o mais É... Como é que eu vou explicar? Tipo o iluminador O tonzinho mais clarinho da paleta O tonzinho mais clarinho da paleta É esse aqui, ó Aí não parece Mas ele é um cremezinho Tá? E a gente vai depositar Com outro pincelzinho Lindinha de gato Tá bom? Que agora na Cláudia tem, né? Aqui minha outra conchinha Então nós vamos pegar aqui, ó E vamos começar Aqui Dar batidinhas Aqui no começo E subir Pode ser teu pó compacto Pó compacto da cor do teu rosto Tá bom? Mais pra baixo E aqui do outro lado Tem um... Tem uma sombra cintilante Mas eu não vou usar ela Eu vou usar Esse iluminador aqui Que eu comprei lá também Que eu não ganhei, né? Então eu comprei E aqui, ó Tem vários tons Nós vamos pegar um tonzinho bem clarinho Esse aqui, ó Pra botar aqui no início, ó Pra ele ficar com um pontinho de luz Feito isso Vamos voltar lá pra paleta Agora nós vamos pegar um pincel Pra esfumar Um pincel gordão pra esfumar Eu vou pegar esse aqui Que é o da Belly Angel C15 Da Belly Angel C15 E nós vamos começar Com uma corzinha bem chocolate Que é essa aqui, ó Tá? Então nós vamos pegar E vamos depositar Dando batidinhas Aqui Olha, bem pigmentada Nós vamos aqui Até quase o meio do olho Pra encontrar Com aquela sombra Beige Nada Que a gente passou Então olha lá, ó Nós vamos limpar o pincel Eu vou limpar o pincel aqui mesmo Tá? E nós vamos pegar Uma corzinha intermediária Porque a gente tem Esse marronzinho aqui, ó Que é um marronzinho Bem café com leite É esse que nós vamos colocar Intermediária Esse aqui nós vamos depositar Bem no meio Aqui, ó Pra ele fazer O degradê Entre aquela bem clarinha E essa bem escura Então, ó Batidinha Ficamos com Um Degradê Lindo Marrom Bem clarinho Médio E um pouquinho mais marrom Agora nós vamos limpar Eu tô limpando ele aqui, ó E agora nós vamos esfumar Mas nós vamos esfumar Com muito cuidado Aqui, ó Aqui, ó Dando batidinhas Certo? Olha aqui Bem com cuidado Lá próximo do côncavo Tá vendo, ó São mais batidinhas Do que Fazer assim Entendeu? Pra não ser esfumado Sua linda Cida delineador É Gente, é a emoção Muitas emoções Aconteceram comigo Essa semana Coisas boas Coisas ruins Aqui agora Tô nas boas Então Enfim Então vamos usar O nosso delineador Angel Que é o da Inglot 77 87 Eu ia pegar Eu ia pegar Aquele meu pincel De fazer gatinho Mas nós não vamos fazer um delineado De gatinho A gente vai fazer um delineado Bem simplinho Então eu vou pegar um pincel Chanfradinho Mas pode ser um chanfradinho Tá? É que os meus chanfradinhos mais velhinhos Estão na outra coisinha Mas eu não estou desfazendo deles Não, tá gente? Então ó Vamos pegar aqui o delineador E vamos fazer um traço Gente, normal Tá? Não é gatinho É só aqui Só bem na raizinha do cílio Você fez o delineado Do teu olho Beleza O que é que você vai fazer agora? Esfumar A gente vai esfumar esse delineado Como? Assim ó Você vai aproveitar Você vai pegar Você fez o delineado Certo? Vou explicar Você fez o delineado Agora nós vamos esfumar A parte final Com o próprio delineado Com o próprio produto Então nós vamos subir aqui um pouco Porque ele ainda está molhado Então ó Aproveita que você está com o pincel na mão E vai dando uma esfumada Aí Aí Nós vamos pegar um pouquinho de sombra preta Para selar esse delineado Que a sombrinha preta está aqui E vamos dar uma reforçadinha Só para selar Esse aqui é o delineado Agora o que vai acontecer? Nós vamos fazer a pele Fazer outro olho Né? Fazer a pele E voltar aqui Para colocar o batom com vocês Ok? Então espera só um pouquinho Pronto O outro lado está feito também Tudo igualzinho O mesmo degradê Os mesmos tons E tudo feito em batidinhas Vocês viram? Não precisou a gente ficar esfumando Em forma circular Que também é bom Também é fácil Eu sei o que você sabe fazer Mas esse aqui O objetivo foi mostrar que Pode-se fazer um esfumado bem bacana De uma forma mais fácil Que é com batidinhas Então agora nós vamos fazer a pele Colocar o cílio postiço Primeiro vamos colocar os cílios postiços E fazer a pele Espera só um pouquinho que eu vou colocar o cílio postiço Bem cílio postiço colocado Ficou aquele olhão lindo É lógico que se você não quiser colocar o cílio postiço Coloca bastante máscara de cílio Eu mostrei para vocês qual que eu estou usando Eu estou usando essa aqui da Zanf Que é com óleo de argã Vitamina E e resistente à água Que é a Drama Queen Que dá volume E estou usando essa daqui Da Quem Disse Berenice Que é curva e levanta Para deixar o cílio E Curvex A gente tem que usar mais o Curvex Eu vou usar mais o Curvex Não vou usar mais Vou usar Porque a gente nunca usou Pelo amor de Deus A gente veio direto para o cílio postiço E agora ficou o que? Ficou a pele para a gente fazer Então vou colocar no modo mais rápido Para ficar mais acelerado E não ficar tão comprido E vocês de alguma forma verem eu fazer a pele Tá bom? Tchau Pronto, a pele foi feita Tudo diferente, né gente? Fiz um tempo rápido lá Não sei se ficou muito rápido Eu procurei fazer os movimentos bem devagar E fazer a pele com vocês Contorno, iluminação Usei o pó Da Quem Disse Berenice Que é um pó translúcido Que é o tal de banana Então ele deixa aqui um pouco mais amarelado Porém, quando você vem selar a pele A pele toda Eu vim com esse pó Da Renata Mendes Que ele é rosado É um rosado bem clarinho Tá vendo? Então o contraste dá muito certo Fica muito legal Vamos fazer a parte de baixo do olho então Você pode deixar o olho assim? Pode Tá muito lindo Ficou muito bonito Mas ela usou o lápis preto Eu tô usando esse lápis preto aqui Que eu comprei até de uma colega minha Que é da Tango Que é da Tango Que teve aquela máscara Que todo mundo comprou Que foi aquele boom Pois é Eles tem uma linha de cosméticos Então eu comprei o lápis preto dela E eu não tenho a máscara Fui procurar e não achei Então nós vamos passar aqui Bem na raiz do cílio Tá? Lápizinho preto Normal, como vocês estão acostumadas Por dentro e por fora Na linha d'água Nós selarmos esse lápis preto Com aquele marrom bem escuro Que foi o que nós começamos A fazer a maquiagem Esse marrom aqui, ó Esse marrom chocolate Que foi aquele marrom que a gente usou Pra fazer o degradê em cima Então nós vamos pegar o marrom E selar aqui embaixo, ó Selar ele Bem bonitinho Aqui, ó Vamos selar Pra ela terminar marrom E aí? O que que acharam Das paletas O que que acharam Da maquiagem Que esfumado Poderoso É esse? Você não tinha ouvido falar, né? Em eu Poderoso e fácil Porque ele não foi feito Daquele jeito Que a gente tá acostumada A fazer Se fumando Não, não Foi feito com batidinhas Agora que eu vi Que eu não passei Rímel Máscara Nos cílios inferiores Ah, meu Deus do céu Eu e aquela maninha minha, né? De ter medo Não pode, gente Tem que fazer Ó Se afasta bem aqui E vem Dando uma carimbadinha Bem de leve Ele ajuda A deixar o olhar Mais expressivo ainda E essa sujeirinha Que caiu aqui, ó A gente varre Ó Caiu umas sujeirinhas marrons Umas pretas Pronto A gente dá aqui Uma varredinha Certo? Não é uma maquiagem linda? Gente E nessa luz Feita desse jeito aqui Que eu tô olhando Meu Deus Tá muito linda Essa pele Fica muito linda Agora eu entendo Um monte de coisa Quando elas usam Um ring light Hum Dá pra entender Muita coisa, né? Bom E agora Finalmente Batom Adivinha O que que eu vou passar? Você não vai adivinhar Porque eu tenho certeza Que você disse aí Nude Marrom Cor de boca Não Eu vou finalizar Com o mesmo batom Que ela finalizou Vermelho Esse vermelho É da Ruby Rose Ela finalizou Com o Bruna Da Bruna Tavares E eu vou finalizar Com o vermelho Ah! Vocês acharam que era nude Eu também Eu também Gente, de tremer Vocês não tem noção Do trabalho Que Colocar Gente do céu Eu não levei o tempo Que eu levei Pra fazer todo o esfumado Dos dois lados Colocar o circustiço Fazer a pele Do que o tempo que eu levei Pra passar esse batom vermelho Vocês não tem noção Do nível de dificuldade É uma coisa inacreditável Menina do céu Que mão de obra do caramba Mas é pra vocês Então pra vocês eu faço Eu espero que vocês tenham gostado Do esfumado Visto a facilidade que é Com o auxílio postiço Não importa Se você vai botar o auxílio postiço ou não Isso fica a teu critério Acho que é só mais um charme O que mais Eu quis que vocês vissem Como vocês são capazes Sim De fazer um esfumado Bem bonito E de uma forma Bem simples Só com batidinhas Usando só Dois ou três pincéis Fizemos aqui Esse finalzinho nosso Com o lápis marrom E Com o lápis preto No caso E esfumando com o lápis marrom Mas você pode não fazer nada Deixar só a parte de cima Eu por exemplo gosto Eu gosto de deixar só a parte de cima Não fazer nada embaixo Mas eu fiz a maquiagem toda Pra vocês verem todinha ela como é Meu olho já tá começando a lacrime Já dos dois lados Do tanto que eu fiquei aqui né Com o batom e tudo mais E na hora de colocar Não, na hora de colocar o auxílio não Na hora de colocar o auxílio Eu já aprontei muito hoje gente Mas foi pra compensar vocês Que foram simplesmente maravilhosas comigo E eu jamais na minha vida Vou esquecer O carinho e a atenção que vocês me deram Nunca Eu vou repetir isso durante muitos vídeos Mesmo Porque O carinho A atenção E tudo que eu tive Foi inesquecível Não tem como Não esquecer Ou não falar Ou não fazer disso Uma coisa A ser falada Várias vezes E ser lembradas Porque a gente só lembra das coisas ruins Ou das coisas erradas E das boas A gente não comenta Então comenta sim Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da maquiagem Eu adorei fazer Eu adorei estrear aqui Meu ring light A sensação De sentar aqui Com oito lâmpadas Na tua frente Aí você entende Por que que a pele dela Fica uma pele de boneca Por que que o batom Fica maravilhoso Por que que o cabelo Espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrito no canal Dado o seu likezinho Gordinho Aquele dedinho gordinho Hein? Compartilhado Com toda mulherada Que você conhece Que você gosta Que você quer ver bonita E ele diz assim Ai gente Mas será que faz diferença A maquiagem? Nós já mostramos que sim Um beijo muito grande Pra vocês Muito obrigada Por estar aqui Muito obrigada Por assistir Muito obrigada Por estar comigo Isso é importantíssimo Muito mesmo Estejam onde estiver Vocês vão estar comigo Na minha mente No meu coração Tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau